Mariana, vocês já estão ao vivo, tá? Tá bom, obrigada, Jeth. Bom, bom dia, boa tarde, boa noite para todos. Eu sou a Mariana Canuto. Junto com a Ana Carolina, hoje nós vamos conversar um pouco sobre pontos críticos e desafios ao lidar com a diversidade em aulas de português e língua estrangeira, mas também de outras línguas, né? No ensino de línguas estrangeiras no geral. Eu quero começar me apresentando. Eu sou, então, a Mariana Canuto, sou professora de idiomas, sou pesquisadora e mestranda do português como língua estrangeira na Universidade Aberta em Portugal. Sou brasileira, nascida e criada em Itaquera, um bairro da Zona Leste de São Paulo. E é isso, primeiro a gente agradecer à Torre de Babel e à SBS por dar essa oportunidade de novo para nós. No primeiro semestre a gente falou de desafios dos alunos de vários tipos, né? Como a gente lida com essas questões psicológicas, alguns hábitos, esses choques culturais que acontecem dentro e fora da sala de aula. E agora a gente resolveu falar sobre, conversar com vocês sobre os pontos dos professores, né? Quais as dificuldades e desafios que a gente tem lidando principalmente com a diversidade. Então, eu trouxe esse quadro da Tarsila do Amaral chamado Os Operários. Essa é uma releitura, infelizmente eu não sei de quem é o autor, mas eu acho que retrata bem esses tempos novos que a gente está passando, né? Então, esse período de pandemia, para a gente refletir também em sala de aula, enfim, como educadores. Então, para começar, para a gente começar a conversar, a gente trouxe essa reflexão do Luiz Batalha, que é um sociólogo português, em que ele pergunta, com que olhos devemos ver o mundo dos outros? Com os nossos ou com os deles? A gente não vai dar uma resposta para essa pergunta, na verdade eu acho que ela não existe, não tem uma resposta exata, mas para a gente começar a refletir mais profundamente sobre essas diferenças que estão aí o tempo todo. Então, como a gente vai falar de diversidade cultural, é legal a gente começar pontuando. Primeiro, o que é cultura? Então, eu gostaria que vocês, por favor, começarem a comentar aqui no chat. Primeiro, esqueci de pedir, mas vou pedir agora para vocês falarem de onde vocês estão falando, se já trabalham com línguas estrangeiras, com português e outras línguas, as experiências de vocês e como vocês lidam com a diversidade em sala de aula. E também, por favor, colocar aqui rapidinho, quem quiser, o que você tem cultura, como vocês definem esse termo. E também, o que é diversidade? A mesma coisa, o que vocês pensam que é diversidade. Dia 21 de maio é considerado o dia mundial da diversidade cultural pelas Nações Unidas. Vamos ver se alguém já colocou aqui alguma consideração, Ana. Você consegue ver? Sim, ainda ninguém comentou. Estou de olho aqui, tá? Então, eu vou... Tá bom. Então, gente, podem continuar colocando. Então, eu vou falar rapidinho. A definição do Michaelis, por exemplo, do que é cultura. Então, é um conjunto de costumes, de crenças, de comportamentos transmitidos socialmente, que caracterizam um grupo social determinado. E a diversidade é definida como a qualidade do que é diverso, variado, diferente ou múltiplo. Então, a gente pode pensar que a diversidade cultural, ela é justamente essa variedade das diferenças culturas que se desenvolvem no mundo, que se transmitem, né? Então, é também o que diferencia um povo do outro, já que é um indicador das identidades, num contexto mundial. Então, e o Brasil é conhecido como o país da diversidade. Mas, será que ele é mesmo? Se a gente for pensar profundamente. Então, o Brasil é um país continental, tem aspectos regionais muito fortes, delimitados, são diferenças culinárias, são aspectos culinários, as crenças, os costumes, e as manifestações artísticas que variam muito, intensificam ainda mais essa diversidade. Então, a gente precisa começar a pensar isso em sala de aula, para ter elas mais democráticas, inclusivas, menos xenofóbicas e antirracistas, né? Mari, só, a gente tem algumas contribuições aqui, então, a gente tem uma que diz que acredita que a cultura é um conjunto de signos simbólicos de um povo ou país, e só para a gente ver de onde as pessoas são, né? Então, temos pessoas do Peru, várias pessoas, inclusive, que estão acessando do Peru, tem professores de inglês, tem professores em Portugal, que ensinam português como língua estrangeira, de Osasco, professora de português e de espanhol, pessoas de São Paulo, da Argentina, em Córdoba, São Caetano do Sul, e isso. Eu acho que de contribuição sobre cultura, a gente teve só essa que eu li para você aí, por enquanto. Legal, tá bom, obrigada. Então, para começar, para ser mais específica sobre a diversidade, a gente vai falar... Então, falando nisso de diversidade cultural, quero dizer os indígenas brasileiros, né? Então, quem são os indígenas, onde eles estão, como eles são apresentados nas nossas aulas, nos livros didáticos que a gente usa, muitas vezes que a gente produz, e como a gente enxerga eles, né? Então, são os povos nativos, que estão em quase todo o território brasileiro, e eu acho que em 25 estados eles estão. É... A pensar que eles enfrentam conflitos com processos de reconhecimento de terras marcadas, e ainda não é um capítulo terminado, finalizado na história do Brasil, então é um processo que tem que contar com toda a sociedade. Cerca de 50% dos indígenas brasileiros estão na Amazônia Legal, e os outros 50% estão espalhados pelo resto do Brasil. E mesmo, importante lembrar também, que mesmo com a flora africana, durante a perigualização, os indígenas continuaram a ser explorados, né? São questões que toda a sociedade, que a gente não pode esquecer. Aí eu vou, assim, para essas duas imagens para a gente conversar, eu também quero que vocês coloquem as observações de vocês, por favor. Ah, não, sim, assim, para me interromper, se alguém comenta alguma coisa. Mas é importante a gente falar da desmistificação do índio de 1500. Por que? Porque são indígenas quase todo do território nacional, são comunidades diversas, cada uma com as suas particularidades. Então, a própria coisa que eu queria falar, que a gente precisa reconhecer o financiamento que a gente tem em relação à cultura deles. Então, por exemplo, de São Paulo, tenho pouco contato, eu não sei profundamente de muitas coisas que acontecem, mas a gente precisa começar a pensar nisso mais profundamente. Então, primeira coisa, desmistificar o índio de 1500, que anda sem inú, que só fala a língua dele, ou seja lá, ou seja, qual for. Mari. E a questão da fantasia. Oi. Aproveitando, tem uma professora que está dizendo que nos livros fala-se dos mestiços orientais, caipiras, caissaras, seringueiros, jangadeiros, etc. Então, são algumas das figuras que são representadas, e tem um outro comentário dizendo que cultura é um conjunto de características que diferenciam um povo, representado por costumes, músicas, comidas. Exatamente. Então, quando você falou dos caissaras, etc., a gente precisa tomar cuidado também, porque às vezes a gente confunde profissão com etnicidade. Então, a pessoa caissara, porque ela trabalha com isso, ou foi o lugar que ela nasceu? Então, sem entender melhor isso, é complicado a gente simplesmente passar isso para os alunos. E a mesma coisa em relação aos indígenas. Então, eu tenho uma aluna equatoriana de uma tribo indígena, ela veio para o Brasil trabalhar, ela é diplomata, e ela teve duas experiências que eu quero contar para vocês. A primeira, ela mora em São Paulo, num bairro de classe alta, e conversando com os vizinhos, eles perguntaram, nossa, mas você é indígena, mas você fala português, e você é diplomata, e você mora aqui em São Paulo, como assim? Como? Não entendo, né? Aqui não é o seu lugar, foi mais ou menos isso. E uma outra situação também, ela viu essa fantasia parecida com essa de indígena, que vocês estão vendo aí, e ela ficou extremamente ofendida. Ela falou, não, mas a gente não é fantasia, não é isso. Não está certo, né? Então, tem que tomar muito cuidado com essas questões, com essas questões, porque o que para nós é algo normal, para eles pode ser extremamente ofensivo, né? Então, a gente trabalha essas questões em sala de aula, eu trouxe algumas pessoas, alguns indígenas, líderes indígenas, que a gente pode trabalhar também em sala de aula. Então, a Sônia Kuajajara, uma líder indígena do direito das mulheres, política, que está aí lutando pelos direitos, por reconhecimento de terras demarcadas, ela tem muita experiência nisso, e tem trabalhos superlegais nessa área. Tem o Daniel Munduruku, que é um escritor, também já escreveu diversos livros infantos de Beniz. Temos esse grupo de fotos que a Marcela Bonfim fez sobre a Amazônia Negra, que é pouco conhecida também, então, ela foi para essa região e tirou várias fotos dessas comunidades afroameríndias. É um trabalho super lindo, vocês encontram na internet agora, já acabou, na verdade, ela passou por todo o território brasileiro, mas vocês encontram todas as fotos e tem texto sobre isso, é muito legal. Uma coisa legal para trabalhar em sala de aula também. Aí a gente tem o Ayrton Krenak, que é um escritor, pensador, indígena, acho que ele é bem conhecido nas redes sociais, tem livros interessantes, ele lançou, acho que, dois livros, agora, durante a pandemia, falando da pandemia e as questões indígenas. E eu trouxe essa foto aqui para a gente também refletir um pouco sobre a situação dos indígenas durante a pandemia, né? Então, além dos problemas que ele já... Agora, a gente tem mais essa questão da pandemia, porque muitas vezes... com lugares em que o saneamento básico ainda não é bom, não é suficiente, às vezes não chega comida, muitos que saiam de suas tribos para trabalhar em centros urbanos. Não estão trabalhando, então, muitas vezes falta água, falta assistência médica de todo tipo. E eu quero colocar aqui alguns dos... das comunidades indígenas, né? De todo tipo. Então, é muito importante a gente lembrar que eles são muito diversos. E a gente não vai conseguir falar de todos em sala de aula, isso dá todos, mas é importante lembrar de alguns. Então, temos os caiposos, pancararus, os guaranis, xavantes, os guajajaras, krenaks, namiquaras. Lembrar que os indígenas, muitas vezes, são bilíngues, trilingues, estão aí nos campos sociais e políticos, como mostrei. Infelizmente, eles têm muito pouca voz, mais ainda do que a comunidade negra. Então, a gente precisa ouvir e respeitar melhor todas essas comunidades e as diferenças que existem entre elas. Mais uma coisa que eu queria falar sobre os indígenas é que a gente, de novo, reforçar que a gente não pode ignorar essas dificuldades que eles passam, que é fruto de preconceito, muitas vezes até fruto de racismo. E que, só falar aqui do milho, do artesanato, hoje já não é suficiente se a gente quer trabalhar a diversidade e a inclusão. Então, para falar de outras questões, as comunidades etnico-raciais, a influência acontece quase a mesma coisa com as comunidades negras no Brasil. Então, a ideia que a gente tem da miscigenação, que a gente vende a miscigenação como uma coisa boa, esconde algumas, esconde uma invisibilidade racial. Então, muitas vezes, a gente coloca o outro como diferente, como exótico, então, a gente fala da feijoada, fala do acarajé, da tapada, capoeira, como se fosse algo exótico e alheio a nós. Então, eu costumo dizer que a base da cultura brasileira são os migrantes europeus, os africanos, e os povos nativos, e dessa mistura, sim, a gente tem a cultura brasileira, que é hoje. Então, a gente não é que a gente teve influência deles. Essa influência se dá ainda hoje. Então, é uma herança, né? Que constitui a cultura que nós somos hoje. Então, a gente afastando isso, é como se a gente continuasse um processo, digamos, colonizador, né? Então, a falta de reconhecimento dessas comunidades, e apenas falar da mestiçagem, já não é suficiente, não é inclusiva. Alguns estudos da psicanálise e do racismo apontam que justamente colocar essa linha como louco, como exótico, como diferente, escondem, na verdade, um pouco do racismo que a gente tem em nós. E aí, eu coloquei... Ana, tem alguma coisa para falar? Alguém comentando alguma coisa no chat? Ou não? A gente continua chegando novos participantes. Tem uma pessoa que disse que... Deixa eu só ver aqui quem foi. A professora Ruth disse que os livros de PLN não representam essas etnias. Então, mesmo assim, a gente tem internet, tem recursos ilimitados para trabalhar isso. Eu coloquei aqui o candomblé, uma representação do candomblé, porque eu estou há quase 10 anos dando aula de português como língua estrangeira e já peguei alunos de diversos lugares do mundo, alunos avançados e iniciantes, enfim. Toda vez que eu vou falar sobre o candomblé, apresentar, perguntar se já conhecem, não houve nem uma vez que eles falaram que já conheciam. Então, eu acho isso gravíssimo, problemático. Claro que ninguém é obrigado a saber tudo e falar sobre tudo, né? Mas, assim, nenhuma vez isso aconteceu. Então, tem alguma coisa errada. E eu acho que a gente precisa repensar mesmo como é que a gente está mostrando o Brasil para os outros. Então, assim como as tribos indígenas, as terras indígenas são lugares de resistência das tradições, os quilombos também. Então, seria legal a gente começar a abordar sobre isso, falar do zumbi, da Gandara, não só no dia 21 de novembro, mas em outras situações também. A gente costuma, em alguns livros, apostilas, materiais, tem textos falando sobre tiradentes, sobre a Inconfidência Mineira. Então, é legal a gente começar a colocar outros personagens também que foram super importantes para a história do Brasil, além desses, né? A gente pode falar sobre a remota pernambucana também, além de falar da Inconfidência Mineira. Então, eu trouxe aqui um recorte de uma apostila que eu encontrei, não vou falar qual, que eu encontrei especializada em português como língua estrangeira. Então, do lado esquerdo aqui a gente tem, nas primeiras páginas, tá? Esse exercício já está aqui. Então, nas primeiras páginas está lá alguns adjetivos, então, físicos e comportamentais, né? Então, tem loiro, moreno, ruivo, negro, alto, baixo. Ok. E aí, do lado direito, a gente tem lá a continuação desse exercício. Então, use o vocabulário do quadro para descrever as pessoas abaixo. Pode pesquisar na internet ou perguntar a um colega de sala. Aqui, eu acho que a gente perde uma oportunidade de conversar sobre coisas mais inclusivas e importantes. Então, assim, não tem ninguém, tem esse grupo Blackpink que eu acho que é coreano, tem a Madonna, que todo mundo conhece. A gente poderia colocar alguém brasileiro para puxar para outros assuntos. E colocar uma nova prática para falar, por exemplo, de etnia ou raça. Então, as novas práticas seriam falar da cor da pele. Então, não só apenas a etnia, mas qual a cor da pele da pessoa? pele negra, pele morena, pele clara. Falar dos tons, das cores. Então, uma fabricante de lápis alguns anos atrás começou a produzir uma caixa de lápis só com tons de pele, um dos mais diversos. Todos nesses tons aqui. Claro que a gente não vai falar de cada um para o aluno, mas acho que é legal a gente começar a trazer esses materiais e acho que são mais interessantes até do que esses. Teve um fotógrafo que fez, classificou vários tipos de tons de pele pelo mundo, pela Pantone, e eu sei que está catalogado mais de 300 tons. Então, olha só que legal. E aí eu tenho na minha experiência também os alunos perguntam mas é preto, é negro? Como é o certo? Eles têm a delicadeza, a sensibilidade de não querer errar porque eles sabem que isso é um tema delicado. Então, pelo IBGE 42,7 são brancos, 46,8 são pardos, 9,4 se autodeclaram pretos. Então, pretos e pardos constituem a comunidade negra no Brasil. E 1,1 amarela ou indígena. Tem essas duas opções a pessoa que escolhe se ela fala amarela ou indígena. Então, é importante que a gente não tenha que pensar essas questões porque os alunos eles querem fazer, eles querem fazer certo, né? só mais uma coisa. Não existe, não tem certo, tá, gente? Preto ou negro. Você tem que perguntar para a pessoa como ela quer ser chamada, como ela acha melhor. Nem mesmo o IBGE tem regras de como se chama, tá bom? Uma pessoa pode ser negra, pode ser preta, farda. Mara, e eles têm regras. Eu deixo aqui. Pode. Esse é realmente um assunto que causa, que traz bastante dúvidas e discussões, né? Então, algumas das contribuições aqui do chat sobre esse slide que você está agora, então tem, por exemplo, o Filipe discutir esse famoso tom de pele ou nude. Tem uma professora, se não me engano, a Patrícia, que está difícil se acompanhar, mas acho que a Patrícia aqui diz que é possível usar também maquiagem para esse tipo de atividade. O professor João pergunta se essas imagens são de um livro brasileiro e a professora Adriana diz que na Argentina tem um problema que acredito que em alguns outros lugares se compartilhe que é um estereótipo super negativo de religiões africanas. Sim. É, na verdade, isso acontece aqui também, dessa questão das religiões de matriz africana. Sim, aí o Filipe fala isso também, que por causa do Estado laico que não é laico, né? Aham. Então, mas, assim, eu acho que a gente pode começar a abordar isso. de falar, na verdade, desconstruir a cabeça do aluno e falar, olha, não é isso que você aprendeu, é uma outra coisa, são manifestações religiosas super bonitas, que tem toda uma história por trás, né, de vários países que foram trazidos para cá também com uma história sofrida. Então, se o aluno estiver meramente aberto a isso, a gente pode começar a falar. Sobre essas imagens, não são de livros, infelizmente, eu queria que fosse, mas não são. Eu peguei, esse é um material que eu peguei na internet já há algum tempo e que eu uso nas minhas aulas, mas você pode, enfim, encontrar vários na internet, simplesmente com fotos, né, então são materiais autênticos que você pode simplesmente colocar na tela e discutir como a gente está fazendo aqui. Então, tem essa questão do negro, os alunos ficam com medo de usar negro porque eles relacionam com a língua inglesa que é nigger, né, ou niga, que é extremamente insultante. Então, lembrar disso também e que eles, muitas vezes, eles preferem falar da palavra preto porque é black em inglês. Então, outra possibilidade para trabalhar a questão racial, da desigualdade, etc., são as músicas. Então, a gente tem emicina, tem, o que mais? Bom, tem racionais, tem muitas, muitas escritoras negras falando sobre isso, mas eu trouxe o Chico Buarque, essa música, As Caravanas, que dá nome ao último, acho que é o último álbum dele, e essa música fala justamente dos jovens negros do morro, da periferia, que descem o morro para aproveitar a praia da Zona Sul e como elas são vistas, como elas são preteridas. E, olha só, então, eu vou ler um pedacinho, né, então, com negros torços nus deixam em polvorosa a gente ordeira e virtuosa que apela, então, a gente ordeira e virtuosa, em teoria, é as pessoas ali na Zona Sul, né, então, para a polícia despachar de volta, o povo acha para a favela, ou para a Benguela, ou para a Guiné, então, além de trabalhar essa questão da desigualdade, do racismo, trabalhar a música também, e aí a gente tem várias possibilidades. Não sei se todos conhecem, mas essa lei 10.639 de 2003, então, estabelece as diretrizes e bases da educação nacional para incluir no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática histórica, cultura afro-brasileira e indígena. E a gente tem os parâmetros curriculares nacionais, e tem uma parte desse documento, desse edital que o MEC faz todo ano, tem uma parte ali para os livros de língua estrangeira. Então, o documento apresentado voltado às línguas estrangeiras enfatiza que a língua estrangeira e o seu ensino traz consigo a forma de como as pessoas atuam em sociedade, por meio também da palavra, construindo um mundo social a si mesmos e os outros à sua volta. Há pouco tempo que eu fiquei sabendo que tinha uma parte do documento para isso, que eu não sabia. Então, a gente tem bases educacionais para também trabalhar isso, mesmo que o nosso cara não seja obrigatório, eu acho importante. e eu quero então finalizar com essa passagem do Silvio Almeida, que é um filósofo, advogado, escritor, acho que ele é bem conhecido também nas redes sociais, ele escreveu o livro Racismo Estrutural, então ele fala que se não fosse a educação, o racismo não teria como se reproduzir. Então, se a gente for começar a pensar na construção do Brasil que existe, de Brasil que a gente tem hoje, que existe pelo menos um século atrás, os projetos educacionais também começaram a ser pensados, e claro, as questões raciais vêm junto, relacionadas com a educação. A questão é que nós professores educadores, a gente vê a educação como um antídoto, contra os males do mundo, como se a educação fosse salvar as nossas crianças e jovens, a gente vê ela como a educação e a escola como transformadora do indivíduo, quando na verdade é o contrário, ela reforça todos esses estereótipos, racismo, preconceitos que a gente tem na nossa sociedade. Então, eu acho importante, eu acho que quando eu vi essa frase pela primeira vez ela me impactou muito, mudou muito como eu vejo a educação, como eu me comporto em sala de aula e como eu realmente tento prestar atenção no que eu vou falar para o aluno me apresentar, porque muitas vezes a gente acha que está contribuindo e a gente está só reforçando coisas que não são boas, que fazem mal para nós como sociedade. Então, a gente precisa pensar no nosso papel como professores, primeiro de uma maneira simbólica, refletindo sobre o que a gente, como a gente vê as outras pessoas, o que a gente considera diferente e de um outro lado material mesmo na prática, então nos materiais, no currículo escolar, pensar como a gente pode apresentar isso nos lugares onde a gente trabalha, na escola, na empresa em que a gente atua, nas nossas conversas, conversas com os coordenadores, pensar, começar a pensar também na instituição educação, né, dos governos, dos estados, como isso é passado de tempos em tempos, para que a gente tenha uma educação, mais, uma educação antirracista, menos discriminatória, menos problemática, por assim dizer. Então, eu acho, a Ana vai continuar daqui, certo, Ana? Certo. Tem alguma, algum comentário aí no chat, que eu não estou conseguindo ver. Deixa eu ver, eu acho que, eu acho que não, depois tem, tem uma pessoa que perguntou, em algum momento, perguntou se o melhor termo não seria usar negro e depois teve alguma contribuição, eu não estou conseguindo achar quem era, falando sobre, opa, falando sobre aquelas palavras que tem, uma, que tem etimologicamente são racistas, né, por mais que a gente não, que não utilize assim, é, acho que foram essas as principais contribuições. Legal. Vambora, Ana. Beleza, então, vamos lá. Então, meu nome é Ana Carolina Montesinos, eu sou professora de português para estrangeiros e de espanhol para brasileiros e para estrangeiros também, desde 2003, então, faz mais ou menos, né, mais ou menos 17 anos que eu atuo na área, trabalhei em algumas editoras, principalmente com produção e materiais didáticos também para ensino de idiomas e atualmente eu sou professora pela Torre de Babel, que é uma das, dos apoios que a gente está recebendo hoje, tá? Então, para falar um pouquinho de mim, eu trouxe essa música do Titãs, do Titãs, porque eu me identifico muito com ela em alguns momentos, eu sou filha de estrangeiros, então, meus pais são, meu pai é boliviano e minha mãe é paraguaia e, então, eu tive o privilégio de aprender a falar espanhol desde criança, né, mas, tendo crescido no Brasil, quando, eu percebo que quando eu falo espanhol em países da origem deles, então, por exemplo, eu vou ao Paraguai e eu falo espanhol, as pessoas normalmente elogiam o meu espanhol, né, falam que é, que é bom e me perguntam de onde eu sou, né, de onde eu sou, eu falo que eu sou brasileira, mas que minha mãe é paraguaia e quando eu sou na Bolívia acontece a mesma coisa e eu acho super curioso porque, eu, provavelmente, a forma que eu aprendi ou o meu sotaque acaba sendo o único porque eu aprendi já morando no Brasil, né, eu nasci no Brasil, então é curioso porque não me identificam como sendo paraguaia ou como sendo boliviana pela minha forma de falar e mesmo as minhas influências culturais, né, algumas das coisas que eu percebo que as crianças mais novas da minha idade teriam contato da cultura brasileira, eu só, eu fui ter contato um pouco depois, né, quando eu passei a escolher as minhas, o que eu consumo, né, de cultura, tudo, então, algumas dessas referências eu também não tinha ou não tenho, né, então, e eu me identifico às vezes com essa, com essa música dos Titãs porque no fim, nem sempre eu me sinto, eu estou fora e eu sou brasileira, mas eu me sinto também, né, essa origem e aqui também eu sou um pouco estrangeira e eu acho muito legal que na letra dessa música, quando os Titãs vão falando, né, não sou brasileiro, não sou estrangeiro, não sou de nenhum lugar e aí depois eles falam, eles misturam essa questão identitária, essa questão de lugar, né, então eles falam não sou de São Paulo, não sou japonês, não sou carioca, não sou português, então como essa questão, assim, de identidade às vezes vai muito além, né, do país, certo? bom, continuando então, então aqui eu gostaria que vocês pensassem, gostaria de fazer um exercício rápido e a gente, se vocês quiserem escrever no chat, podem escrever, se vocês quiserem também apenas refletir, né, que vocês pensassem, Maris, dá só uma seguradinha, por favor, aí, isso, valeu, então, se puderem pensar, por favor, três palavras-chave ou três ideias principais que vem à mente quando vocês, professores, pensam em estrangeiro, então, só alguns segundinhos para vocês refletirem, se quiserem digitar, mandar aqui nas perguntas, podem mandar, então, quais as principais ideias ou palavras-chave, né, agora, assim, quais as ideias que vocês pensam ou as palavras que vocês atribuem quando a gente fala em refugiado, observem se tem alguma diferença, se aí dentro, dentro de você desperta alguma emoção diferente, quando fala de um, quando fala de outro, a próxima palavra que eu gostaria que vocês pensassem é uma nacionalidade, então, o que vem à mente quando vocês pensam em sírios, quais são as ideias, as principais impressões que vocês têm. Mais um segundinho. A próxima nacionalidade, então, para a gente refletir, japoneses. e a última, e a última, venezuelanos. então, gostaria que vocês pensassem todas essas palavras ou essas ideias, essas impressões que vocês tiveram ao pensar nessas nacionalidades, queria trazer uma reflexão, né, o que, baseado em que, né, em quais são os seus, o seu conhecimento prévio para pensar ou para diferenciar. você conheceu alguém que veio do Japão ou você já esteve no Japão, você já conviveu com o Sirius, já esteve lá, essa sua impressão ou seu conhecimento vem de filmes, de outros, outras referências culturais, ou vem de uma vivência pessoal, ou vem de coisas que você já ouviu falar, de repente, pela TV, consumiu literatura, né, na realidade, eu queria trazer isso como um, como um desafio mesmo, para a gente refletir sobre as ideias que a gente tem, as pré-definições, de repente, alguns preconceitos, ou de repente, aqui, entre estrangeiro e refugiado, algum sentimento de pena ou alguma motivação diferente, né, e aí, tem essa charge que, que a Mari trouxe, que eu achei sensacional, que, né, um pouco contraditória, né, então, o senhor lendo o jornal e dizendo, e com uma postura crítica, né, não se vira as costas para imigrantes que precisam de ajuda, e lendo um jornal sobre a Europa, se fechando para imigrantes, enquanto ao lado dele tem a possibilidade de, de oferecer essa ajuda ou de, né, entender como isso é muito mais próximo. Pode seguir, Mari, por favor. Então, aqui eu trouxe um dado mais como curiosidade mesmo, para a gente, eu sei que muitos de vocês, a gente já, né, a gente sabia pelo outro seminário que muitos são de fora do estado de São Paulo e de fora do Brasil, mas eu trouxe esses números porque a gente trabalha muito com isso aqui no Brasil e em São Paulo e achei um número bem significativo, né, então só o estado de São Paulo é responsável por aproximadamente 41% dos registros para permanência de imigrantes internacionais de todo o país, então de todo o país aproximadamente 41% estão no estado de São Paulo. Então aqui eu estou trazendo essa ideia da mesma forma que a Mari, né, de forma paralela como a Mari falou de cultura e diversidade ao ensinar português e a forma como a gente trata o que faz parte daqui, né, do Brasil, então trazer um pouco olhar para o professor e como nós tratamos a diversidade dos alunos que nós recebemos aqui, né. Alguns dos motivos principais, né, para recebermos esse grande número de pedidos de permanência no Brasil são ofertas de trabalho, investimentos, serviços voluntários, às vezes tratamentos de saúde, né, a gente é referência, o Brasil é referência, tem uma intensa também pesquisa científica, tecnológica, cultural, então são e também muitos muitas dessas pessoas, né, que migram para o Brasil acabam fomentando e contribuindo ativamente e positivamente com o empreendedorismo, né, criatividade, diversidade, riqueza cultural e até econômico, elas contribuem também economicamente e positivamente com com essa riqueza que fica no país, né. Pode seguir, Mari, por favor. então aqui só alguns dados, né, vem aumentando significativamente, especialmente nos últimos dez anos, né, boa parte do que a gente trabalha hoje e tem melhor estabelecido quando a gente fala, por exemplo, em português como língua de acolhimento, é algo que está sendo melhor melhor designado, né, nos últimos dez anos, então vem aumentando muito a migração de pessoas em situações de vulnerabilidade devido a que coloquei alguns exemplos, né, o termo alto no Haiti em 2010, países em estado de guerra civil como, por exemplo, Congo e a Síria, muita gente saindo, né, da Síria, especialmente nos últimos anos, as crises econômicas e sociais como na Venezuela que acabou disparando o número de pessoas que saem de lá, especialmente depois de 2015 e 2016. Aí, como curiosidade, alguns desses dados são agora de 2020 e os que eu não consegui de 2020 eu tentei trazer os números mais atualizados possíveis, né, pelo menos a partir de 2018. Então, só para vocês terem uma ideia, as principais nacionalidades que o Brasil recebeu opa, desculpem, que o Brasil recebeu entre 2012 e 2018 em primeiro lugar foi de haitianos, depois bolivianos, em terceiro venezuelanos, depois colombianos, argentinos, chineses, portugueses e peruanos, tá? Isso foi entre 2012 e 2018. Em 2018, especificamente, a gente recebeu aproximadamente 39% das nacionalidades que vieram, né, era de venezuelanos, seguidos por haitianos e colombianos, bolivianos e uruguaios, tá? Só como dados mesmo, para a gente enxergar isso melhor. Opa, desculpem, deixa eu só voltar aqui para o slide. desculpa, eu tô com uma dificuldade na visualização aqui, só um momento. Opa. Ok, então, alguns números aqui como para a gente ter uma melhor dimensão, né? Então, aqui é um número 3,5% aproximadamente da população mundial é um migrante internacional, isso significa mais ou menos uma a cada 30 pessoas, é bastante gente, né? 64% dos migrantes internacionais são compostos por migrantes laborais ou econômicos, então, eles estão ou em idade de trabalho ou buscando oportunidades, né, laborais. A população de refugiados em 2018 era de aproximadamente 26 milhões, né? Isso a gente tá falando aqui só de refugiados e quase metade deles compostos por menores de idade, no que a gente considera menor no Brasil, tá? Menores de 18 anos. Muitos dos países têm o número, a população acaba aumentando devido a esse intenso fluxo migratório, né? No Brasil, por exemplo, aumentou cerca de 8% em 10 anos. O país que mais teve pessoas deslocadas foi a República Árabe e Síria, teve aproximadamente 6,1, 6 milhões, né, de pessoas que saíram de lá, seguida pela Colômbia, quase 6 milhões também, e a República Democrática do Congo. E só da Venezuela aproximadamente 4 milhões deixaram o país, tá? Então, continuando, aqui eu trouxe um pouco essa ideia de que o professor, ele funciona como agente de integração, né, trazendo um pouco essa percepção aqui da professora Maria Lenançã, que diz que dominar uma língua é uma das vias mais poderosas para a integração dos estrangeiros, tanto a nível individual, que seria garantir a sua autonomia, como coletivo, então, participar ativamente da sociedade, harmonicamente, né, e cabe ao professor trazer os elementos necessários para isso, para que o aluno se sinta integrado por diversos meios. Então, continuando aqui, quando a gente vai tratar de português para estrangeiros, a gente acredita que o professor precisa ter um papel ativo e crítico, como a Mari bem mostrou, né, na escolha dos quesitos que vão atender melhor a sua necessidade. E a gente precisa ter sensibilidade, porque dependendo da origem e da necessidade para o aluno aprender português, a gente vai ter outros caminhos. Por exemplo, agora, nós estamos precisando nos adaptar, precisamos, durante todos esses meses, adaptar as nossas aulas, adaptar os nossos conteúdos para o ensino online. Parece uma realidade muito óbvia e muito ampla, mas infelizmente não é, então a gente precisa considerar se o aluno tem acesso à internet, acesso aos dados que ele precisaria, se o material ou os livros que a gente selecionar, se ele também vai conseguir adquiri-los, pode ser que essa seja uma questão relevante, pode ser que não seja, mas é muito provável que seja, temos outras coisas que influenciam nisso, desde assim, a tecnologia, o que tem telefones que não suportam, por exemplo, PDF, então o que o professor muitas vezes faz, fotografa o material, o material que seja, né, de domínio público, que seja permitido compartilhar, então ele fotografa para que o aluno possa acessar, possa ler, então são diversas, diversas questões que a gente tem que considerar quando vai, quando vai tratar de ensino nesses tempos, né, e nessa diversidade de estrangeiros que a gente está recebendo. Pode continuar, Mari, por favor. Aqui eu trouxe uma reflexão para dizer o seguinte, muitas vezes a gente, da mesma forma que a gente se, como brasileiro, a gente se coloca de uma forma estereotipada ou estereotipa a cultura indígena, como a Mari mostrou, maravilhosos os exemplos, né, a gente se fantasia de hindi, a gente traz essa, a gente usa esses estereótipos e reproduz esses estereótipos, a gente aplica isso ao estrangeiro também, né, a pessoa estrangeira. E aí eu acho que a gente deveria pensar e refletir porque a gente necessita validar, não dizer assim, eu respeito as diferenças, eu respeito uma pessoa que tem características e cargas e questões culturais diferentes da minha. A ideia não é respeitar, a ideia é validar, é aceitar totalmente, né. O estrangeiro ele não é uma pessoa, é uma pessoa, não é um ser para ser exotificado, objetificado, né, ai, que diferente, que legal, que, né, que não é nada disso, assim, é uma pessoa que está aqui por motivos que muitas vezes fogem do controle ou da vontade própria, né, então a gente tem que tentar fugir disso, tratar com respeito mesmo, acima de tudo, uma pessoa, então a gente quis, na verdade, trazer que a gente pensasse essas coisas, a gente não exotificar, não infantilizar e se colocar no lugar dela. Uma professora contribuiu com algo aqui no chat que eu não lembro quem foi, falou para a gente pensar e considerar a ideia de alteridade, né, no ensino, no ensino de idiomas, né, ser capaz de se colocar no lugar do outro, estabelecer relações saudáveis, interpessoais, né, e isso inclui, assim, a gente ser aberto e por meio de diálogo e de interações, validar e trazer essas características positivas no ensino, né. Continuando, então, a ideia, o objetivo do professor não deve ser apagar ou corrigir, né, os saberes, ensinar, olha, eu vou te ensinar como a gente faz, mas é somar, trazer, acrescentar, né, conhecimentos e culturas, então a ideia não é substituir o que ele já tem por outro, é ele ser, ele mesmo, inserido de forma saudável neste novo contexto social, né, então trabalhar por meio de compartilhamento, diálogo e integração com isso. Podemos continuar? Então, aqui eu trouxe só para a gente pensar algumas das necessidades específicas, né, então pode ser que o aluno necessite aprender português rápido, pode ser que ele tenha um pouco mais de tempo, pode ser que seja para fins de trabalho, pode ser que ele necessite fazer um curso, esteja aqui para a universidade e ele não consiga, né, se comunicar na linguagem formal, muitas vezes as pessoas vêm, as pessoas estrangeiras vêm com família ou vêm uma pessoa, depois acabam vindo filhos, né, os pais, os cônjuges, a gente tem, deixa eu só, então a gente, eu queria até comentar com vocês uma uma questão até pessoal, quando eu falei ali atrás para a gente não exotificar o estrangeiro e não infantilizar, né, por exemplo, eu contei para vocês que eu sou, meus pais são estrangeiros, e aí muitas vezes uma coisa que eu ouço e é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado e causa com o que a Mari trouxe também é que eu não me pareço com os meus pais, né, então as pessoas falam nossa, mas você não parece paraguaia, nossa, mas você não parece boliviana e elas falam isso como se fosse um elogio, vão dizer para mim que eu não me pareço com os meus pais e como se isso fosse um elogio, então eu me sensibilizo e me identifico muito inclusive com esse tema por isso, né, não sou, não sou estranha, né, você ia falar alguma coisa, Mari? Não, não, a gente está terminando, né, o tempo, então só para para concluir algumas ideias que eu trouxe não são atividades necessariamente prontas, mas temas que a gente pode trabalhar, então a gente pode trazer textos reais, por exemplo, com direitos e deveres, né, de como funciona, se for o caso, o Estado, a Prefeitura, a gente pode trazer, sim, dados sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, muitas vezes culturalmente as percepções são diferentes, o quanto que uma pessoa pode trabalhar, quantas horas, com que idade a pessoa pode trabalhar, muitas vezes essas coisas a gente precisa deixar bem claras, né, seguindo, então, a gente pode falar sobre a Lei Maria da Penha, muitas vezes quando a gente lida com nacionalidades diversas e realidades diversas, realidades difíceis, a gente também tem que abordar isso se necessário, incentivar ou ensinar a pessoa ou ajudar a buscar auxílio adequado, né, se necessário for acionar autoridades, e aí eu coloquei aqui o CPF porque é um dos documentos que a gente percebe que as pessoas menos, né, é difícil entender qual que é a diferença, qual que é a necessidade, a diferença do passaporte para o CPF, por que que todo lugar que eu vou me pedem isso, então, aqui a gente precisa a gente pode trazer desde, assim, trabalhar com números, né, então, qual é o número do seu CPF, trabalhar ali, né, vocabulários diversos, como, nessa, com essa ideia de inserir a pessoa socialmente, explicar para como funciona, por exemplo, o sistema único de saúde que ela pode ter acesso e ela vai precisar do CPF provavelmente para isso, se ela for trabalhar e precisar de um contrato de trabalho precisa ter um CPF e como funciona a legislação trabalhista, as possibilidades de contratações, né, então, trouxe meio que essas ideias que são materiais autênticos, textos autênticos que a gente pode criticamente adaptar e encaixar sempre que possível, né, muitas vezes a gente trabalha em escola, tem um programa mais restrito ou mais fechado, mas a gente pode sempre que possível adaptar e enxergar essas variedades e necessidades, né, para terminar, se a gente consegue, a gente tem um vídeo de dois minutinhos que meio que amarra um pouco do que a gente achou que seria interessante para refletir, então, vamos ver. É um pouquinho pesado, mas a gente vai tentar fazer com que funcione. em um país como a França, por exemplo, 40% do nascimento é assurado para a população externa. É uma realidade. Então, agora, estamos em uma situação, que é o que você diz, que reforce o extremismo. Quando você diz que a migração é um problema, é preciso falar dos avantaises de l'immigração. Porque eu, quando eu trabalho em França, eu pego meus impôts aqui. Então, os estrangeiros que estão lá, há uma parte que pode trabalhar e enviar ao país e a maioria do que os impôts são salas do nascimento. Os países são os que os os que os são produtivos. Depois, há uma minoria que vem, há um certo, mas uma coisa, o discurso que você tem, ele é em Português que o Afrique é o US. E eu, hoje, eu queria me indigir porque as medidas que nós colocamos para o FONTEX, nós poderíamos usá-los para salvar pessoas. Mas nós esperamos que eles moram de fora. É para acreditar, que o deixe-se morir é mesmo um outil dissuasivo. e eu quero te dizer uma coisa, isso não diz a pessoa. Porque alguém que part e envisage o eventualidade de um dia, ele pode encontrar o perigo absurdo e, então, evitar. Mas quem part para a sua vida, que considera que a vida que ele tem a perda não valeu, ele tem a força e, então, ele tem que sair Ele tem que ir para que você você seja a perda e que você para que o mundo como um coçado na fruta a perda A crise que nos derrubou, para hoje, não será mais abençada, tant que haverá conflitos em outros lugares do mundo. Europa não será mais opulente, tant que haverá carros em outros lugares do mundo. Você está em uma sociedade mundial, onde você ganha sua vida em Acar, um Dakar ou alguém ganha sua vida em New York, um Gabonês ganha sua vida em Paris, se você quiser ou não, é irreversível. Então, vamos encontrar uma solução coletiva, ou seja, de melhorar de Europa, porque eu tenho a intenção de restar. Mário, desculpa, só para a gente comentar, só queria agradecer, antes que a gente perca, as pessoas comecem a sair, eu queria agradecer muito, em nome de nós duas, a Jaqueline, a Bárbara e a SBS, que abriram espaço e cuidaram para a gente aqui com a plataforma, a Maria Lúcia Suzana, da Torre de Babel, que sempre nos apoiam nesses projetos, agradecer aos mais de 80 participantes de lugares, de vários países diferentes que estão aqui. Eu vi que agora eu consegui dar uma olhadinha aqui nas perguntas, e estão tendo questões muito interessantes, né? E você, Mari, que sempre acrescenta muito, sempre me ajuda também a enxergar muitas coisas que eu não tinha pensado, então, só isso. Eu não sei agora se a gente pode ficar uns minutinhos para comentar as perguntas aqui. A SBS que diz. Meninas, vocês têm o tempo que vocês quiserem. Eu tenho o pessoal pedindo para mandar o link desse vídeo que vocês postaram, porque ele ficou meio cortadinho na transmissão. Então, depois... Tá bom, a gente manda. ...para avisar o link. E só avisando, pessoal, essa live vai ficar também no nosso canal do YouTube. No canal do YouTube, a gente também vai colocar o link para esse videozinho do Curta na descrição do vídeo. Tá ótimo. Então, vocês podem encontrar a gente também ali nos nossos contatos, na rede social, por e-mail, para a gente continuar essa discussão, né? Porque ela é bem profunda e a gente pode ir por diversos caminhos. Mas, Ana, você que está com as perguntas, se você quiser, ali. Tá, então... Teve várias palavras interessantes que as pessoas colocaram quando a gente pediu para refletir, né? As diferenças e o que elas pensam com as nacionalidades e com estrangeiros e refugiados. Legal, parece que foi uma reflexão interessante mesmo, né? Tem várias pessoas realmente pedindo material. Tem gente que pergunta se pode divulgar num grupo de plaque. Tudo bem, né, Mari? Tudo bem, tudo bem. Eu acho que a SBS deve enviar por e-mail a apresentação e aí pode incluir também esse link. É, eu só vou tomar o cuidado antes, vou até falar aqui, gente, de colocar, eu vou colocar depois que não deu tempo, as fontes, tá, das imagens e de tudo que eu peguei, tá bom? Porque eu acabei me esquecendo, mas é super essencial colocar as fontes, tá? Então, é só isso. Ok. Tem uma, a Gabriela diz, já ouviu muito? Você não parece brasileira aqui na Espanha, onde eu vivo e soa dessa forma mesmo, como se fosse, não se preocupe, pois ninguém vai perceber que você é brasileira. Então, que bom que ninguém vai perceber que você é brasileira, né? O pessoal tá, muito obrigada às mensagens de vários parabéns. Legal, obrigada. Vários agradecimentos, assim, muito obrigada. A Fernanda diz que foram excelentes reflexões sobre estereótipos, falas enraizadas e nosso linguajar devemos rever, ausência de conteúdos, e que tá nessa empreitada de trabalhar a identidade cultural no Chile. Legal, né? Eu acho que simples fato, as pessoas, os professores estão aqui, estão acompanhando a gente, estão interessados nesse tema de diversidade e estar buscando atualização e capacitação aqui com a gente já é muito positivo, né? Alguns professores já precisaram sair porque tem aula na sequência. A Andréia também diz que a colocação que eu acho... Ah, sim, que acham legal que eu não pareço meus pais é algo muito natural, nem sempre tá relacionado ao preconceito. Sim, aí tem algumas questões políticas, né? O papel dos governantes, porque, infelizmente, as pessoas precisam... Algumas se sentem obrigadas a sair. Basicamente é isso, Mari. Essa questão política, eu até diria, né? A base de trabalho da minha dissertação de mestrado, de que a educação é política, assim como várias outras coisas. Então, que a gente precisa começar a pensar a educação politicamente, porque quando a gente fala de políticas públicas, por exemplo, a gente tá falando de política. Então, o nosso papel como professor, educador, como agente transformador, que a gente almeja, que a gente pensa que somos, que na verdade nós somos, mas que a gente tem muita coisa ainda pra desconstruir, pra rever nas nossas práticas educacionais, então começar a olhar dessa outra forma, né? Como um agente também político. E aí não tô falando de partidos mesmo, tô falando de lutar por essas práticas mais igualitárias mesmo. E aí a gente, claro, pode ter os resultados dentro e fora de aula também. É uma questão de consciência, né? Sim, exatamente. Última pergunta, o pessoal tá perguntando muito, Bárbara, os participantes vão receber certificado? Sim, né? O pessoal que participou aqui ao vivo, acho que em mais ou menos uma hora depois do encerramento aqui da nossa participação, da nossa transmissão, aliás, desculpa, vai chegar no e-mail que o pessoal cadastrou lá na inscrição, vai chegar o certificado de participação. Pra quem assistir pelo YouTube, não vai ter. Então, quem fez login aqui, quem participou aqui ao vivo, vai ter o certificado. Ok, obrigada. Mari, você quer falar mais alguma coisa? Não, acho que eu falei tudo que eu queria. Bom, acho que a gente conseguiu, então ficamos felizes por trazer reflexão, e estamos à disposição pra continuar o debate. Isso, por favor. A gente quer, porque aqui, infelizmente, a gente não consegue ouvir todo mundo, então é legal a gente, como professor, trocar figurinha, porque eu acho que vocês também têm bastante coisa pra acrescentar e falar de suas experiências e materiais. Então, quem se interessar, a gente aprofunda os assuntos. Só uma observação, o meu contato aqui é insta de Ana, tá bom? No final, se vocês me procurarem lá, insta de Ana, tá bom? Obrigada, gente. Obrigada, SBS. Obrigada. Obrigada a todo mundo pela participação. É isso. Valeu. Obrigada, Mari. Bom, meninas, em nome da SBS, eu também agradeço vocês pela participação, por esse momento incrível de muito aprendizado e agradecer também a todo mundo que participou com a gente até aqui. Então, a gente vai encerrar e em breve, né, pros participantes já vai ter o certificado de participação no e-mail de vocês, tá bom? Desde já, obrigada. Pra quem tá no Brasil, bom final de semana e bom feriado na segunda-feira. Pra quem tá fora, só bom final de semana mesmo. A segunda tem muito trabalho. Obrigada, Bárbara. Obrigada, Bárbara. Obrigada. Obrigada, Bárbara. Obrigada. Obrigada, Bárbara.